Música Em contato com a reportagem da Lagoa TV, a delegada Liliane Kran informou que as investigações estão avançadas e os autores do assassinato já foram identificados. Conforme informações de familiares, o jovem Cláudio Henrique Teissis, que foi baleado com dois tiros, morreu por volta das 21 horas no hospital da capital. A Polícia Civil suspeita que o crime possa ter ligação com a morte da menina Kathleen em 2015. Música Música